Música Estamos iniciando mais uma edição do Minas Brasil Notícias. Com abertura de 201,7 mil novos postos de trabalho, as micro e pequenas empresas foram as responsáveis por 79,7% das 253 mil vagas criadas no mês de outubro. O levantamento é do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Nos meses anteriores, segundo o SEBRAE, esse percentual girava em torno de 70%. Segundo o presidente da entidade, Carlos Melles, mesmo com a nova metodologia adotada pelo Caged, as micro e pequenas empresas mantiveram o bom desempenho apresentado desde a retomada da geração de empregos no país. E nós ficamos por aqui. Continue sintonizado na nossa programação. Música Música